Oi pessoal, eu sou a Vanessa Cristina, sou corredora de cadeira de rosa e estou aqui para lembrar vocês que dia 26 tem a última etapa do Circuito Santista. E pessoal, mudou a largada, viu? A largada agora é na Avenida Anacosta 389 e bora treinar porque o tempo é curto. Obrigado.